Pai, eu não falo cheio em pé Igual me mata o fã Você pode ser gótico Ser punk ou skinheads Ah, tem quem que amorra médicos Tentando camuflar Falar meu pincelar Faça bem a barba Arranque seu bigote Dá ajuda bem pode Não tem que disfarçar Faça uma plástica Entre uma dinástica Poneca cibernética Fulgou, roubou, roubou, roubou Fulgou, roubou, roubou Fulgou, roubou, roubou Ah, eu sei, eu sei Fulgou, roubou, roubou Amém 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 Obrigado.